Fala aí galerinha, o vídeo de hoje a gente vai jogar Rainbow Legends! O nosso Rainbow é mais curto porque o nosso é o demo, não o original. Lá em casa eu tenho o original e agora eu vou perguntar pro meu tio se ele pode conseguir gravar lá em casa a gente jogando Rainbow Legends. Se alguém não sabe eu tomei banho. Vamos lá? Olha, o nosso tio ta jogando junto, vamos lá? Ele ta jogando. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu estou até lá. Galerinha, você tá ouvindo aí o som? Se não, digita R Esse canal não é do Ivan, é o meu canal Então vai lá no canal do Ivan que tá bombando lá Tá bombando não, tá inscrito? Tá bombando lá no canal do Ivan, vai lá, assiste o canal do Ivan É Shadow Dormindo É Shadow Dormindo, e é Cissia de ninguém É Cissiazinho inteiro E eu tô morto Pra ninguém poder me salvar A A mania A mania Eu não vou mexer até aqui não, pra mim, só em vocês A gente vai entrar em nós A gente vai entrar em nós A gente vai se escutei Ivan, eu tô seguindo aqui com vocês E a mania Pai, ainda não consegui me salvar E a salva Muita gente vai no vídeo Não te liga live Agora a gente vai jogar Mais uma paz Pega o seu bivoguinho aqui Ainda tá tento, hein Vamos lá Eu vou mandar de skin, hein, pessoal Eu não vou ser isso, não é Não vai, quero mudar de skin Eu não Quero mudar de skin, pás Vamos ver esse vídeo Vamos ver esse vídeo Deixa eu mudar de skin E aqui, tira Deixa eu mudar de skin Vamos jogar logo Espera aí Vamos jogar logo Vamos jogar logo Vem pai, vamos jogar Vamos jogar, vamos jogar Ah não pai Ah pai Algum de vocês sabe aqui Eu então É isso que o meu pai É isso que o meu pai É isso que o meu pai E aí Tchau! Eu que vou ser lá! Eu! Eu! O papai já pegou! Ah, não! Eu quero... Eu quero... Por favor! Pega todos os trechos! Toma! Tchau! Tchau, 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 tchau! Meu nome dele, eu soltei! Oi, Ivan! Cuidado que eu sou boa! Eu morri por dois morrer! Que culpa de você, né Ivan? Ô tio chato! Pode bater! Tem 10 aqui, cara! Ô tio! Vai lá! Uuuuuh! Ah! Vamos lá, Ivan! Tá bem! Você fez a bluer! Não sei se pode descer! Pode descer! Olha aí! Se eu parar, eu não estarei aqui! Deixa uma coisa pra trás! Não tapa aí! Vai, Ivan! Você me salva! Cuidado, cuidado! Ai! Não salva! Tô quieto! Por que você fica batendo? Tô quieto! Eu falei pra não roubar! Eu só fico do bicho! Não dá um cimestre! O que você vai me salvar? Não dá um cimestre! Não dá um cimestre! Não dá um cimestre! Eu te escutei! Docentas! Docentas! Vistas! Ele solta! Mas eu posso levar! Você vem sozinha! Sabe jogar perto a mão! mas ele vai ter que me salvar o face eu quero isso, ultima Deixa eu ir junto Eu não vou pegar moeda Moeda, tio Moeda, pai Tem moeda, nego Ali tem moeda, pai Pega lá, Ivan Aê, pai Papai Davi Tô muito chato, jogando, né? Vou te jogando, né, Ivan? Vem, vai! O que eu estou aqui? Desculpa, meu caro Se eu estou aqui, eu não vou te jogar Não posso ter, meu caro E aí Eu só cujo Eu morri Eu só cujo Eu só cujo Eu só cujo Eu só cujo Eu morri E aí A dica é a sua base Não sai da televisão Não pode Não pode acabar A gente tem que fazer uma fase longa Sim vai fazer uma fase longa Não tira da gravação Eu vou escolher a fase agora Eu vou escolher a fase Eu vou escolher a fase Eu vou escolher a fase Chega! Eu vou fazer o que eu vou fazer. Iiiiêêt Têêêêê hihihi Têêêêê Têêêêêê Têêêêêê Tô atrapalhado O meu tá gravando a salvação Que vergonha Tem coisa pra cá Ei Vem tio Eu também Não mexe O que que tu tá fazendo meu? Ele estava aperturando Tchau Tchau Eu não tenho Não tenho Palhaçada Tchau 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 Mas não é passando a bola, a gente tem que soltar a bola É, a gente tem que soltar a bola pra acabar o tempo A gente tem que soltar a minha mil? Só né? Mil? Sim, não sei menino Eu também sei mais Eu tô com 230 mil É meio ruim pra tomar Pessoal, se você quiser um jogo desse É só falar aqui no canal, como eu consegui esse jogo É melhor falar que não faz ou não tem Você tem que soltar? Eu peguei já, irmão Tem mais gols Vem, gente Como vai? Tem teste pra cá, tio Vem logo Eu sei só que só faz isso aí, irmão Como que vocês podem esquecer uma coisa dessa? Como que vocês podem esquecer uma coisa dessa? Você pode esquecer uma coisa qualquer coisa Chega aqui Você pode esquecer uma coisa dessa? Desculpa 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 O que é isso? Ah! 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 Como é que é isso? Não! Não vou! Não vou! Não vou! Não vou! Ah! A gente ia deixar o vídeo longo, tá Ivan? Pode! 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 Eu escolhi! Só pode que escolhe o menino! Mas eu vou falar para ele colocar na informação! Não se importa! Gente! Não se importa se meu tio ficou colocando uma tela e game, tá? Pessoal! Não se importa porque meu pai não está aparecendo! Porque... Ele...